A Ford anuncia que vai trazer para o Brasil e para a Argentina em 2020 o SUV Territory. Agora ele vem da China. Confira! A Ford confirmou o lançamento do Territory SUV médio de nova geração nos mercados do Brasil e da Argentina em 2020. O anúncio foi feito por Lili Waiters, presidente da Ford América do Sul, durante um evento realizado essa semana em São Paulo com jornalistas dos dois países, no qual destacou a importância do novo veículo dentro do processo de transformação do portfólio da marca. O executivo falou também das perspectivas de crescimento da região e apresentou um balanço das ações de produto realizadas pela marca no primeiro semestre. O Territory foi exibido no Salão de Automóvel de São Paulo no ano passado como um teste de mercado e desde então vinha sendo apontado como forte candidato à ampliação da linha no Brasil. A primeira exibição pública do Territory será feita no mês que vem no Rock in Rio, festival que tem a Ford como montadora oficial. Desenvolvido pela Ford na China em parceria com a JMC, o Territory faz parte de uma nova geração de veículos com conceito, avançado e tecnologias encontradas apenas em segmentos superiores. A conectividade é um de seus pontos fortes. Além de carregamento sem fio para celular, central multimídia e painel de instrumentos com tela de 10 polegadas, ele terá um sistema de comunicação em tempo real com molde embarcado conectado ao Ford PES que permite ao motorista travar, destravar, dar partida, localizar e obter informações de telemetria do carro. Além de oferecer o maior espaço da categoria para os passageiros de trás, o Territory traz equipamentos como câmera de visão 360 graus. Suas tecnologias de assistência ao motorista incluem piloto automático adaptativo, estacionamento automático, alerta de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego. Mais detalhes do veículo, como motorização, versões e preço, serão divulgados mais próximo do lançamento.